Credo! O Vasco ganhou mais uma vez! Ai, credo! Ai, credo! Honey, credo ganhou mais uma vez! Ai, credo! Sejam bem-vindos ao canal, mais um pós-jogo. O Vasco venceu mais uma. 1x0 em cima do Criciúma. Só mais uma vitória. Já tá ótimo. Vencemos o do Raniel de pênalti. Aos 9 minutos do primeiro tempo, ou 8, não me lembro. Acho que foi esse horário. Beleza? Acho que o Vasco fez um bom jogo. Não, só no primeiro tempo, porque no segundo tempo foi atacar, dico. Primeiro o recorde do Marquinhos Gabriel com o Vasco. E fez uma boa partida. Jogou bem o Marquinhos Gabriel. Mas não fez aquela participação em tanta, né? Então, acho que o Vasco deve... Deveria, deveria apresentar mais. Só que, infelizmente, não apresentou tudo isso. Mas o que importa é a vitória. Pode vir ser de qualquer jeito. Eu só quero ficar feliz por causa da vitória do meu time. Como você, torcer pro time, mas o Vasco tá um na Série B. O Cruzeiro perdeu pro Guarani. Então, mais um motivo pra gente crescer na tabela. Então, o Vasco pode crescer na tabela ainda mais. Por quê? Porque o Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro perdeu. Apresenta um futebol mais decente. Mas eu gostei da maneira. É o que importa o Vasco. Talvez eu sou a terceira folha de casa. O que me deixa um pouco perturbado é que o Maurício Souza... Eu não acho ele um bom treinador. Nem um ruim treinador também, mas... Que ele é um bom treinador... Tipo, que ele é um bom treinador... Ele não é. Ele não é. Ele não é um bom treinador. Mas o que eu posso falar do técnico? Ele chegou agora, então... Tem que reclamar dos jogadores mesmo. Fazer um Thiago Rodrigues craque da partida disparado. Fazer uma defesaça. Era pra segundo Criciúma, na minha opinião. Então, ó. Vasco 1. Cruzeiro off. E agora é só... É segurar e manter a calma pra passar o Cruzeiro. Beleza? É... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... Fooooooi!